Lavadora de abrasta, tempo clínico de 11KgwC11 Lavadora de abrasta ao teste Após a reforma mecânica No dispenser Temos sabão de coco em barra ralada Amassite da óleo de coco e menos Vamos fazer a programação Vamos lá, programar rápido, nível médio que provou dessa lavadora é ter só 2 níveis, nível médio com muita água, e vai ter 3 níveis baixos, junto com baixo. Vamos iniciar sem turbo, não puxar água extra, vamos iniciar. Vamos iniciar o Dime, este daqui que é muito bom, coco em umpa. E este daqui eu não uso algum de coco ralado, ele é um bar e eu rali para colocar no vidro, que é mais fácil da lavadora de solver. A lavadora é 5 níveis, mas o problema dessa lavadora é ter 2 níveis, pouca volta para muita água. E aí, vamos iniciar o Dime, o Dime é um bar e eu não quero. E aí, vamos iniciar. Eu vou deixar a camisa branca, mas vai muito bem, tem que testar com o turbo, testar o turbo. Eu vou deixar o turbo, só para tirar o cheiro. Eu vou deixar o turbo. Eu vou deixar o turbo. A lavadora está enchendo agora para a primeira enxada. Eu vou deixar o turbo. Eu vou deixar o turbo. Eu vou deixar o turbo. O turbo não está ligado. Eu acho que não dá para ver o que acontece. Eu vou deixar o turbo, para ver o turbo. Eu vou deixar o turbo. Bem, eu vou deixar o turbo. Eu vou deixar o turbo. Eu acho que não mudou nada. O agitador está doido para parar no vídeo, mas na máquina está não, sei lá que não consegue acompanhar. Na máquina está rodando normal. Vai começar agora o segundo enxágue. A água está cheia de água, falta uma agitação, porque ela demora para sentir a água. É o nível de água. Tinha apenas três peças de roupa. Dois níveis, médio e alto. Então é uma entrada para pouca roupa. Tem um pouco de roupa para lavar no agente. A gente espera juntar cada um a menos o nível médio. Para não haver desfecho de água. A gente espera juntar cada um a menos ou menos a água. Ah, vai ser bem presente na água. E ela ainda está naquela agitação que nos custos turcos. E ela ainda está naquela agitação que nos custos turcos. E ela ainda está naquela agitação que nos custos turcos. E ela ainda está naquela agitação que nos custos turcos. E ela ainda está naquela agitação que nos custos turcos.